Diz pra mim o que fazer para te conquistar Te percebo em qualquer lugar Amorando no meu pensamento Ai, 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 diz pra mim Qual caminho eu tenho que seguir Vai falar do meu imenso amor E parar de sofrimento O amor é tudo Acende a vida, deixa o tempo mais bonito A gente sonha, a gente busca o infinito Se sente leve, tem vontade de voar E eu te procuro Porque existe essa loucura no meu coração E eu queria dividir contigo essa emoção E com a força do meu peito poder te falar Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Seu corpo é uma fonte de desejos Me fascino com seus beijos Tudo que faço me lembra você Te vejo em meus sonhos, em pensamento Não te esqueço um só momento Esse amor que me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Distante assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Como ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sentei você aqui Seu amor é uma semente O meu coração é o jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é uma semente O meu coração é o jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Melo Magalhães A rocha, a rocha, a rocha Abreguei nas águas da solidão Procurando um amor no futuro Encontrei no seu coração Um ponto seguro Ergulhei bem fundo nesse amor Lutuei na força dessa paixão Malfraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução E deitei na praia do teu corpo E queimei no calor do teu sol Elejei nas águas do desejo Cobrindo em seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fizgado em teu anzol Esse amor aconteceu Uma tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Arroz, arroz, arroz Ergulhei bem fundo nesse amor Lutuei na força dessa paixão Malfraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução E deitei na praia do teu corpo E queimei no calor do teu sol Elejei nas águas do desejo Cobrindo em seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fizgado em seu anzol Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Numa tarde de verão O Seu Amor Até parece amor de novela Você entra e sai de cena Nem me dá explicação E fico assim Esperando por você Quanto às horas pra te ver Vou vivendo nesta solitana Quando chega a madrugada As luzes se apagam Nem a solidão A saudade me apagora Voa mil por hora em sua direção Sentindo o rosto do seu beijo Passo a noite e eu vejo O dia amanhecer Outra noite passa E a gente não se vê Esse amor de novela Já virou a tela do meu coração Medo e sai de cena É pura encenação Eu não quero mais mentiras Esse amor de novela É triste, mas velha Só me faz sofrer Vou sair de cena Tentar te esquecer Vou sair da sua vida Tentar te esquecer Tentar te esquecer Tentar te esquecer Esperando por você Quanto às horas pra te ver Vou vivendo nesta solitana Quando chega a madrugada as luzes se apagam bem a solidão A saudade me apavora, voa mil por hora em sua direção Sentindo o gosto do seu beijo, passo a noite e eu vejo o dia amanhecer Outra noite passa e a gente não se vê Esse amor de novela já virou a tela do meu coração Entre sai de cena, é pura encenação, eu não quero mais mentiras Esse amor de novela, atriz mais bela, só me faz sofrer Vou sair de cena, tentar te esquecer, vou sair da sua vida Esse amor de novela já virou a tela do meu coração Entre sai de cena, é pura encenação, eu não quero mais mentiras Esse amor de novela, atriz mais bela, só me faz sofrer Vou sair de cena, tentar te esquecer, vou sair da sua vida Entre sai de cena, eu não quero mais mentiras Entre sai de cena, eu não quero mais mentiras O que que há, o que você tem, se entre a gente tá tudo bem Ou será que estou enganado, dos seus planos já fui descartado Fala aqui pra mim O que foi que aconteceu com a gente De repente você é diferente, me evitando assim O que que há, onde se perdeu Aquele amor, aquele amor que você me deu Não adianta tentar me enganar, só pra não querer me machucar Se tem que ser, vai ser Tá com dó de terminar comigo, mas ter dó é o pior castigo Se é pra sofrer, eu vou sofrer Você não pode adiar Chegou a hora de falar Como a coragem diz pra mim Que o nosso amor chegou ao fim Eu admito, vou sofrer Nunca pensei em te perder Mas é melhor que seja assim Não tenha só de mim O que que há O que que há, onde se perdeu Aquele amor, aquele amor que você me deu Não adianta tentar me enganar, só pra não querer me machucar Se tem que ser, vai ser A vontade terminar comigo, mas ter dó é o pior castigo Se é pra sofrer, eu vou sofrer Você não pode adiar Chegou a hora de falar Como a coragem diz pra mim Que o nosso amor chegou ao fim Eu adianto, vou sofrer Nunca pensei em te perder Nunca pensei em te perder Nunca pensei em te perder Mas é melhor que seja assim Não tenha só de mim Não se esqueça em te perder Nunca pensei em te perder Nunca pensei em te perder A rocha Você matou demais, você ficou em mim Brincando leve, soltando o meu pensamento Parece um vídeo fake que não tem mais fim Trazendo o reflize daquele momento Eu sinto no meu peito a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Você com esse jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi mais que aventura Foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá mais pra controlar Você me balançou Eu sinto no meu peito a vibração do amor Eu sinto no meu peito a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Você me balançou Você com esse jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Te quero outra vez Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Não dá mais pra negar Não dá pra controlar No final de tarde Eu estava carente Uma nuvem no céu Foi chover de repente Você surgiu Feito um presente Caindo da chuva E ter de carona No seu guarda-chuva Você sorriu Nos apresentamos Falamos da gente A paixão foi chegando Como uma enchente Você inundou O farol verde se abriu Para o nosso amor E hoje nós somos espelho De um casal perfeito Que ama e se odeia E faz tudo que o amor Tem direito Mas da nossa paixão A gente não abre mão Ai, 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 ai Nosso amor Doce lhe corta o par Foi Deus quem mandou a carona No seu guarda-chuva E hoje nós somos espelho De um casal perfeito Que ama e se odeia E faz tudo que o amor tem direito Mas da nossa paixão A gente não abre mão Ai, 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 ai Nosso amor Doce lhe corta o par Ai, 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 ai Nosso amor Doce lhe corta o par Foi Deus quem mandou a carona Foi Deus quem mandou a carona No seu guarda-chuva Ai, 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 ai Nosso amor Doce lhe corta o par Foi Deus quem mandou a carona Uniu nossos corações Com a força de um imã Ai, 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 ai Nosso amor Doce lhe corta o par Foi teu filho Foi teu filho Diz a verdade E o que você sente por ele É apenas amizade Fala os seus segredos O que eu quero ouvir Pode ser agora Pode ser aqui Contar comigo Para te dar Dar além do que ele Pode proporcionar Um amor que já é seu todo por direito Algo mais profundo E quase perfeito Se for chuva de rosas Eu posso te dar Faço chover aqui Se ele te der sonho Te faço sonhar Sem precisar dormir Um sonho real Pra vida inteira Te dou o meu sorriso Mais do que uma paixão passageira Te dou rosas Sem espinhos E todo o amor Que ele te prometer Eu dobro o compromisso E se for palavras ou promessas Realizo tudo isso Seu futuro está em mim Eu, eu te adoro Já chove aqui Chuva de rosas Se for chuva de rosas eu posso te dar Faço chuva aqui, se ele te der sonho te faço sonhar Sem precisar dormir, um sonho real pra vida inteira E dou o meu carinho mais do que uma paixão passageira Te dou rosas sem espinhos e todo o amor que ele te prometer Eu dobro o compromisso e se for palavras ou promessas Realizo tudo isso, seu futuro está em mim Eu, eu te adoro, chove aqui Chuva de rosas, se for chuva de rosas eu posso te dar Faço chuva aqui, se ele te der sonho te faço sonhar Sem precisar dormir, um sonho real pra vida inteira Te dou o meu sorriso mais do que uma paixão passageira Te dou rosas sem espinhos e todo o amor que ele te prometer Eu dobro o compromisso e se for palavras ou promessas Realizo tudo isso, seu futuro está em mim Eu, eu te adoro, chove aqui Chuva de rosas Meu amor, tem seus desejos, seus desejos, meu prazer Nem precisa dizer, nem precisa dizer nada Pra tentar me convencer Seu amor será pecado, Deus até pode notar Quando me virar de lado, só pra ver no que vai dar O seu amor tem um jeito, que consegue pensar Se quebrar esse feitiço, sei lá, sei lá O seu amor tem malícia, que se espalha em seu olhar Toda vez que ela me atiça, sei lá, sei lá Ela é bem-gosa e parceira, flor de paixão O seu amor deu rasteira no meu coração Ela é bem-gosa e parceira, flor de paixão O seu amor deu rasteira e ganhou o meu coração Meu amor tem seus desejos, seus desejos, meu prazer Nem precisa dizer, nem precisa dizer nada Pra tentar me convencer Seu amor será pecado, Deus até pode notar Quando me virar de lado, só pra ver no que vai dar O seu amor tem um jeito, que consegue pensar Se quebrar esse feitiço, sei lá, sei lá O seu amor tem malícia, que se espalha em seu olhar Toda vez que ela me atiça, sei lá, sei lá Ela é bem-gosa e parceira, flor de paixão O seu amor deu rasteira no meu coração Ela é bem-gosa e parceira, flor de paixão O seu amor deu rasteira no meu coração Ela é bem-gosa e parceira, flor de paixão O seu amor deu rasteira no meu coração Ela é bem-gosa e parceira, flor de paixão O seu amor deu rasteira e ganhou o meu coração Ela é bem-gosa e parceira, flor de paixão Hoje eu sei que errei Vim aqui pra te pedir perdão, meu amor Não tem graça, não tem vida sem o seu amor Eu pensei e voltei Fui vencido Fui vencido pela solidão Só você Sabe as manhas do meu coração Andando nas luas Queria te ver Em cada mulher que eu olhava Na hora do banho Na hora do banho Amava você De saudade de nós dois eu chorava Diz pra mim Que me ama Que o nosso amor não se perdeu Diz pra mim Que me ama Meu amor ainda é teu Andando nas luas Queria te ver Em cada mulher Em cada mulher que eu olhava Em cada mulher que eu olhava Na hora do banho Amava você De saudade de nós dois eu chorava Diz pra mim Que me ama Que o nosso amor não se perdeu Diz pra mim Que me ama Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Que me ama Que o nosso amor não se perdeu Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Legenda Adriana Zanotto